E aí galera, Tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de Hangry, traga o vídeo de hoje, tá topzendo demais, porque tá aí rapaziada, nós conseguimos o ovo roxo, rapaziada, é igual quando a criancinha nasceu um menino e nasceu com o saco roxo, tá aí o ovo roxo, vai botando aquele like, se inscreve no canal se você não for inscrito, marca aquele sininho e se você não viu o vídeo de hoje mais cedo, que é o X1 dos Tubarões galera, o Abismal vs o Godzilla, quem levou é melhor, então vai aí o primeiro link na descrição, depois que acabar esse vídeo aqui, mas o vídeo de hoje é a parada insana, 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 que não é esse ovo de codorna aqui, malandro, mas vamos abrir ele aqui e eu vou tá explicando pra vocês do que se trata, opa, 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 nós já temos ele né cara, aí a gente ganha essas paradinhas ali, tá galera, opa, sem joias aí ó, promoçãozinha boa hein galera, promoçãozinha boa, tá maneiro, cadê o nosso, é, é, vamos abrir aqui esse ovo, outro, outro, outro ovinho aqui, moleque, vamos abrir esse outro ovinho aqui, porque todo mundo sabe que a gente tá criando dragões, opa, de novo aqui ó, ganha mais 50 moedinhas aí, beleza, é o seguinte rapaziada, é o seguinte, olha o mascote que eu ganhei, moleque, é extraterrestre, é um ET, moleque, olha isso, hahaha, vamos equipar ele aqui galera, vamos equipar ele aqui ó, opa, cadê, e olha lá, não aparece aqui não, malandro, ó, ele vai atordoar geral, tá, ó, 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 a criatura aqui é bolada, malandro, é carne de pescoço, vambora, vamos fazer a gameplayzinha zoeira aqui, moleque, eu quero ver como é que ele é, vambora, fim da temporada, fim da temporada, vamos ver aí, sumir, fiquei em sexto, moleque, fiquei em sexto, vamos coletar aqui as recompensas aqui ó, mil moedinhas, show, não tá ruim, tá bonito, de graça até injeção na testa, malandro, vamos que vamos, Chegamos, chegamos, caraca, ó, eba, ó o poder dele, boladão, malandro, olha isso, caraca, hahaha, o bicho é o cão chupando manga, pega aí geral aí ó, atordo, ó, o que que viu, que isso, malandro, aí, o bichinho é carne de pescoço, hein, galera, vamos lá, vamos lá, gostei do poder dele, hein, ó lá, pegamos aí ó, moleque, Esse daqui é bom, né, pra poder, a gente se livrar desse escuta aí, beleza, vamos lá, vamos lá, taca ali o raio em todo mundo, malandro, taca ali o raio em todo mundo, atordo a geral, que mascotinho do capiroto, moleque, boa, vambora, 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 tuba, vambora, pega todo mundo aí, boa, vamos pegar aqui ó, ó, que isso, o avião passou baixinho aqui, Ih, mano, fiquei até assustado, mano, bafo quente, bafo elétrico, malandro, vamos lá, pega todo mundo aí, galera, pega todo mundo aí, ó, show, show de bola, desce, eletrocutando todo mundo, rapaziada, opa, caí na bomba ali, hein, caí na bomba ali, não é legal quando a gente cai na bomba ali, ó, a gente torra ele, né, cara, a gente joga o raio aqui, ó, e torra ele, Gostei do mascote, hein, rapaziada, gostei do mascote, mas será que ele atordou todo mundo? Vamos ver se a gente consegue ver se ele atordou todo mundo, né, Se ele atordou todo mundo, vou buscar na casinha, eu vou buscar na casinha, malandro, eu vou buscar na casinha aí, ó, boa, isso aí mesmo, Isso, garoto, isso aí, ó, pega aí, ó, pega ela, Lulu, ha, 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 moleque, vamos lá, malandro, cara, mascotinho do capiroto, caraca, é muito fácil pegar esses Robozão aqui, né, cara, muito fácil mesmo, beleza, show de bola, desce aqui, ó, ó, taca ali o chocão nele, taca ali o chocão nele, que o bichinho fica como? Sofrendo, malandro, sofrendo mesmo, beleza, show de bola, vamos aqui, ó, taquei outro fogão, outro choquezão aqui, ó, tá na hora de uma febrinha de ouro, não tá? Tá na hora de uma febrinha de ouro, não vou entrar ali não, galera, não vou entrar ali não, beleza, show, show, taca ali em todo mundo aí, ó, opa, Pegar uma pimentinha ali, moleque, pegar uma pimentinha na, na febrita, malandro, caraca, tadinha da rebruxinha, cara, tadinha da rebruxinha com tuba dragão, é, tuba dragão, né, opa, e a gente explode a rebomba também, rapaz, viu isso? Só não explode aquelas outras rebombonas, né, ó, essa daqui não dá, essa daqui não dá, explode aí, ó, ih, rapaz, contra o vento, moedinha pra gente, não foge não, não foge não, já ficou atordoado, já ficou atordoado, uh, 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 ah, moleque, esse ETzinho com disco voador tá carne de pescoço, parceiro, pega aí, ó, boa, já explode aí, já arranca tudo aí, ó, Tadinho, tadinho, tadinho do urubuzinho, tadinho, tão como, tão fazendo maldade com geral, hein, opa, aqui a gente explode ali também, galera, a gente explode aquela ali também, ó lá, ó lá, pega, vamos lá, vamos lá, explode aqui também, vamos entrar aqui, galera, vamos entrar aqui, vamos entrar aqui nesse mapa diferente aqui, vamos ver o que a gente consegue fazer aqui no escurinho do cinema, rapaziada, vamos que vamos, vocês pediram o dragão, quero ver vocês assistirem, rapaziada, vamos lá, vamos lá, Que demora, hein, malandro, que demora, isso, parceiro, ah, não, aqui não é no escurinho do cinema ainda não, aqui é aquele outro setor lá, boladão lá, ó, e, rapaz, minhoca ali na árvore, ó, bafo quente, bafo, bafo elétrico, malandro, que isso, hein, vambora aqui, ó, rapaziada, vambora aqui, ó, quebramos tudo aqui, não, não vou, não vou entrar aqui não, Nem deu, nem deu, nem deu pra gente brincar aqui, né, rapaz, ih, ih, ela tentou, ela tentou sacanear o tuba, vocês viram isso? Eita, vambora, vamos até o final lá, rapaziada, vamos até o final lá, pra ver se a gente consegue alguma coisa aqui, beleza, show, sobe aí, ó, ih, tá voltando, que merda, parceiro, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos voltar, se tá pecando todo mundo aí, ó, pega, pega eles, porque a gente aqui é cruel, a gente aqui é cruel, Dragão, o cruel, vambora, explode todo mundo aí, ó, ih, rapaz, ih, já era, já era, veio pra morte, ele, dentro da gaela foi torrado, malandro, aí, caraca, já era atordoado aqui, ó, beleza, ele podia atordoar, e podia também comer os bichos, né, cara, podia comer os bichos aqui, ó, 10 minutinhos de alegria, malandro, 10 minutinhos de alegria, caraca, ele é muito bom, cara, ele é muito top, deixa aí pra vocês aí, Qual é o melhor dragão pra vocês no jogo, rapaziada, deixa nos comentários aí qual é o melhor dragão pra vocês, porque é complicado a gente decidir aqui qual é o melhor dragão aqui, hein, rapaziada, ih, explodir aqui, ó, bati cacau dali, malandro, bati cacau dali, ih, nem adianta, nem adianta querer sacanear a gente, que o nosso Mascotinho pega vocês, moleque, nosso, vamos ver se o Mascotinho atordoou ele, atordoou, Ah, 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 moleque, viu isso, malandro, atordoou o dragão ali, Caraca, é muito top, dá que os ETs usam isso daí, cara, na vida real, que isso, hein, moleque, ó, moedinha, moedinha, moedinha é sempre bom, né, Moedinha a gente gosta, a gente nem curte muito moedinha, né, a gente pega de zoeira, ó, atordou ele, atordou ele, atordou ele, atordou ele, ih, não atordou, cadê, cadê o Mascotinho, ah, tá demorando, hein, atordou ali em cima, galera, ele atordou ali em cima, Ele é o, ele é o bichinho ruim, malandro, ele é bichinho ruim, malandro, vambora, vamos lá, ó, ih, pegamos, galera, pegamos aí mais uma febrinha aqui, ó, boa, boa, tá, califogo, tá, caraca, queimei ele com violência, mano, Tadinho dele, cara, tadinho dele, eu só tô achando que a gente vai ter que equipar esse dragão aqui, a verdade é que esse dragão só dá pra equipar um mascote, por quê, rapaziada, Eu vou falar um negócio pra vocês, é, como é que se diz? Tá durando pouco, galera, tá durando pouco aqui a, a febrona de, de, raios dele, mano, tô achando isso, tá durando pouco aqui, ó, Beleza, ó, bafão quente, bafão quente, vambora, tuba, queima todo mundo aí, ó, taca-lhe fogo, torra geral, malandro, torra geral aí, ó, boa, garoto, torra geral, torra geral, vamos lá, vamos lá, E vamos descer aqui, galera, vamos descer aqui, vamos descer aqui pra gente poder ver o que a gente faz aqui, hein, rapaziada, eu vou agora fazer o x1 de geral, vai ser x1 do dragão, x1, dragão versus tubarão, vai ser assim, malandro, vai ser assim, vocês vão dizer o x1, opa, peguei ele, ih, morri, malandro, morri, pega, 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 quase, caraca, não dá pra fugir daqui não, mete o pé, mete o pé, esse dragão aqui não dá pra a gente pegar não, malandro, vambora, moleque, Dragão boladão sacaneou a gente, hein, galera, tá faltando uma febrinha pra gente pegar aquela mega febre, expo de geral ali, hein, desce aí, ó, boa, 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 eu quero, peguei, peguei, ah, não, só peguei a, e aqui, ah, pensei que ele não soltava o poderzão dele aqui, ó, pensei que ele soltava, né, pega aí todo mundo, pega todo mundo aí, ó, bafo quente aí, ó, elétrico, vamos subir aqui, rapaziada, Porque eu quero pegar aquele gigante lá que me sacaneou, tá, vambora, explode tudo aí que a gente tem vida ainda pra poder fazer, ó, 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 moleque, olha isso, parceiro, cadê o gigantão, olha ele, eu quero pegar ele, moleque, ele veio aqui, ó, ai, pensei que era ele, moleque, pensei que era ele, Vambora, sete minutos aí, rapaziada, sete minutos de gameplay aí, pega, sobe, tuba, sobe que a gente tem que meter o pé daqui, cara, vamos por aqui, ó, 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 foi por aqui que ele veio, hein, galera, foi por aqui que ele veio, hein, foi por aqui que ele atacou o tuba, foi por aqui mesmo, hein, a gente não vai dar mole não, Vamos aqui por cima aqui, ó, que a gente foge dele, até a gente conseguir uma febrinha aqui, hein, galera, pega todo mundo aqui, ó, galera, ó, pega esse leão aí, esse leão, cara, esse leão chinês aí, rapaziada, vambora, 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 e olha lá, é o que, aquilo ali, ó, é um ninho, malandro, é um ninho, coma mais, tá mandando comer mais que a gente vai morrer, rapaziada, coma mais que a gente vai morrer, pega, pega, ah, a gente não vai morrer não, malandro, a gente vai morrer não, não morre não, tuba morri, galera, Que sacanagem, moleque, mas vamos ver, cara, vamos ver o que ele tá mostrando pra vocês aí, o nosso mascotinho, rapaziada, o ET de Varginha, cara, caraca aí, não é sacanagem não, é tanta coisa top no jogo, cara, que pô, tô impressionado aí, ó, 8 minutos e 24 aí de gameplayzinho aí, ó, tá bonito, não tá ruim não, vamos ver aqui, ó, quanto a gente fez de, ó, boa, pontuação legal, hein, galera, ó, E, ó, até isso a gente tá participando aí, tomei o oitavo, malandro, liga a ovelha, tem que pegar as ovelhas, né, liga a ovelha, caraca, o cara tá com, que isso, rapaz, olha isso, e eu tô com 6, tá aqui com 600 mil, aqui o cara tá com 6 milhões, cara, vamos botar um continuar aqui, beleza, show de bola, então, rapaziada, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo aí, vai botando aquele like, tamo junto, abração, fui! Tchau, tchau!